Olá, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos de estrada, de trabalho. Bom, hoje o papo é geral e rápido, rápido. Primeira informação, turma do TJ, gravei até, pasmem, gravei um vídeo. Era para o edital ter saído, porém, houve a decisão do tribunal, na minha opinião, correta, de aguardar a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Para quem não entendeu e quer entender sem entender os detalhes técnicos. Pessoal, mais ou menos assim, se saísse um edital agora, mas que não respeitasse o direito dos remanescentes do concurso anterior, porque teve essa briga e tal, não vou entrar em detalhe técnico. Haveria o problema de prejudicar até mesmo o próprio edital. Então, o tribunal entendeu melhor decidir depois, né, abrir o edital, depois da decisão do CNJ. Professor, quando será essa decisão? Não sei. Parece que depois do dia 30 de novembro pode ter alguma alteração. Professor, isso abala de alguma forma o meu trabalho? O seu? Não sei. O meu? Não. Por quê? Porque concurso, a pessoa chega para mim e fala, eu já estava me matando há quase 40 dias. Como é que é? Como é que é? Não, escreve, senão não consegue. O pessoal está tentando me soprar coisa. O pessoal do estúdio, quando lembra de alguma coisa, me avisa. Gente, a pessoa fala que estava estudando há 40 dias, deixou de ser o quê? Olha, não sei. Agora, quem já é da turma de federal, TRT, TRF, sabe que isso é normal. Então, o pessoal do TJ, não... Gente, essa semana eu fiz fluxograma. Olha isso, ó. Fez a matéria. Não. Então, comece hoje. Fez só alguma. Eu já fiz, já terminou. Não, fiz até isso para o pessoal. Eu já terminei tudo. E agora? Então, e agora? Agora você pode fazer as questões. E eu já fiz também. Então, espere o quê? Aquilo que nós vamos ter as manutenções, muito legal. Curso de teste e também o nosso presencial. Tem data. De hoje, há duas semanas, eu lanço o primeiro curso que nós vamos fazer, tanto presencial quanto outro. Deixa eu ver. Não, pera aí. Eu vou sair daqui para ler. O que o pessoal, 30 de novembro ou 30 de setembro, eu falei, você falou novembro. Ah, é verdade. É verdade. Bem colocado pela lágrima. Estão falando que é provável já a decisão do CNJ em setembro, não é? Final de setembro. Verdade. Gente, professor, então o senhor acredita que pode ter edital do TJ ainda esse ano? Edital do TJ ainda esse ano? Sim. Agora, o papo hoje não é só para o escrevente técnico judiciário. Então, voltemos aos nossos papos que eu separei aqui para vocês. Aqui, ó. TRT de Minas. TRE e TRT. Tá? TRE e TRT. Vamos lá? Vamos bater papo? Primeira coisa que eu tenho para falar para o pessoal. TRT de Minas, nós vamos ter... Vamos ter concurso, professor? Vamos ter concurso, sim. Vamos ter curso, professor? Vamos ter curso, sim. Só que eu gostaria... Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, pessoal. Que vocês tomassem cuidado, porque já há uma galera que já estuda normalmente para o TRT. E aí, professor, pode ser uma boa fazer TRT e tal? Me preparar com as matérias aí do NEAF, que já são de nível federal? Aproveite o dia. Vai lá e começa a estudar. Agora, hoje mandou o e-mail uma moça. Professor, abriu TJ. É isso mesmo. O TJ do Rio de Janeiro. Primeiro, nós vamos fazer curso aqui no NEAF? Sim. Quem vai fazer a prova? Fundação Getúlio Vagos. Gente, vai a... Pelo menos me mandaram lá, mas me falaram que só a segunda publicada é edital. Mas já me mandaram lá os detalhes. Prova, se não me engano, dia 23 de novembro. Vai dar curso extenso, professor? Não. Vai ser revisão por meio de testes. O professor, diante do teste, separado, criteriosamente. Não é só jogar questões da FGB, como às vezes vocês estão acostumados aí. A pessoa pega um monte de questões, sem divisão pedagógica nenhuma e corrige. Aí vende baratinho, fica todo mundo feliz e não passa, mas tudo bem. Revisão por meio de testes, separados, professores, alguns de São Paulo e também professores do Rio de Janeiro. Então, colegas aí, alunos do NEAF e do Rio, sim, eu ouvi e li o que vocês escreveram. Ô, professor, faz esse... vou fazer e vou dar detalhes para vocês durante a semana. Professor, vai ser curso mais rápido. Vai, mas não vai perder em qualidade. Eu quero que nós tenhamos aprovados no TJ do Rio de Janeiro e com uma banca que nós precisamos trabalhar com bastante cuidado, que é a Fundação Getúlio Vargas. A professora Adriana Figueiredo, que graças a Deus já confirmou, vai trabalhar a parte de português, porque só da prova, 30 são de português. A professora Adriana Figueiredo, que já está fazendo alguns trabalhos legais. Professor, tem até um projeto aí no NEAF da professora Adriana. Tem, está aqui, lá das playlists, né, de falando em português, para quem quiser conhecer mais a aula da professora, enfim. E outros colegas. Vamos trabalhar com dois procuradores de justiça, dois colegas do Rio, que ainda não posso divulgar os nomes, mas vai ser um curso muito bem feito. José Luiz de Moraes, em raciocínio lógico. Olha, eu acho que... eu vou voltar a trabalhar, olha que legal. Vou dar aula para vocês. Haverá um procurador da Fazenda Nacional dando aula para vocês da parte de Direito Administrativo. Vai ser um curso muito bom. Então, fica de olho nessa novidade aí. Professor, então, você acha que eu que estou fazendo São Paulo, posso fazer o do Rio? Olha, lá virá processo civil, processo penal, português. Mas vai ter, agora lá cai raciocínio lógico, tem que ver a parte de custos, ali se muda muito a tua vida. No mais, eu acho até que vale fazer o concurso sim. Porém, o mais importante, pessoal, a galera de São Paulo, que não começou ainda os cursos e acha que o TJ foi jogado para lá, toma cuidado. Edital é igual parente estranho. De repente, ele chega na tua casa. Então, toma cuidado, porque uma hora ou outra estoura aí. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Gostaram das questões que eu coloquei lá no grupo do Facebook, essas semanas aí? O grupo agora está melhor, né? Parece que a gente fez um desencapitamento, parece que as pessoas estão melhorando. De vez em quando, um surto normal, né? Mas, no geral, eu adoro ler aquelas coisas que você... Gente, é engraçado, a vida é engraçada mesmo. É normal. A pessoa chega lá, é... Antes, eu achava isso... Ai, que isso, a pessoa escrever. Gente, desculpa, mas ninguém me apoia, não sei o quê, minha vida está uma droga. Cara, você já parou para pensar que, muita vez, nós somos os amigos mais próximos dos colegas do grupo do que a própria família? Se a família não apoia, o cara tem de ter. Então, pega leve quando você simplesmente bater nesse comentário. Porque, às vezes, tem uma pessoa ali que está firme. Eu nunca vou me esquecer de uma moça, se ela não quiser, ela não se manifesta, porque ela está no grupo também. Só que ela fazia caixa. Aí, entrou um japa lá e começou a xingar a moça, enfim, começou a dizer que ela não passava e já estava estudando um tempão, que ela não ia ter chance. Foi basicamente isso. Bom, eu mandei o sujeito para o inferno, graças a Deus, tomara que ele esteja lá, e a moça pegou, ai, professor, tal, não sei o quê. Ela passou, né, no TJ, no concurso da caixa e tal. E ela falou, que bom que o senhor não deixou cair. Não pode, a peteca não pode, cai a bola para frente. Agora, é óbvio, professor, obrigado, eu só estava esperando que o senhor deixasse essas palavras para eu começar todo dia a fazer o meu relato de vitimização. Eu não gosto de dizer, ó céu, ó vida, o mundo age contra mim. Sabe por quê? Se eu falecer, eu gostaria que vocês lembrassem de mim com uma frase. Tudo que na minha vida deu de certo, fomos Deus e eu. Tudo na minha vida que deu errado, fui eu. Eu tenho até um amigo meu que disse assim, a frase é muito bonita. Quer dizer que você é responsável pelos seus atos. Eu falei, é. Ele falou, mas eu acho que na minha vida, disse ele, até o que deu errado foi Deus. Eu falei, por quê? Porque eu agradeço as besteiras que eu fiz. Porque hoje eu aprendi muito mais. Gente, não tem de ficar remoendo o passado. Não começou ainda, não sei o quê. Tem gente de 20 anos estudando. Gente, acorda, cara. Vamos embora. Agora, ficar o dia todo discutindo. Ai, eu briguei com o namorado, acho que eu devo estudar. Ai, eu não sei. O Paulinho, a Maria. Ou, acorda, meu irmão. Tudo bem? E outra, hoje é sábado. Hoje é dia de rock, bebê. Hoje vai tomar uma, vai descansar. E aí você retoma amanhã os estudos. Ó, tive uma ideia. Você vai lá, você compra um dos cursos do NEAF. Compra lá o de 10 matérias e faz assim, ó. Hoje eu vou me despedir da vida de vagal. E vai para a noite e morre. Não, não vai, vai descansar, vai tomar um vinho com os amigos, vai tomar uma cerveja e começa a estudar amanhã. Faz o contrário. Ou, organize sua semana. Gente, ou não compre do NEAF. Compre de qualquer outro curso. Mas estude. Estude. Melhore. É isso que a gente tem que fazer. Todo dia buscar a nossa melhora. Tá bom? Então não tem esse negócio. Ai, só passa a se estudar aqui. Você é capaz. Estude com o Ferraz. Não. Você pode estudar em qualquer outro lugar, meu Deus. Você entendeu? Estude em qualquer outro lugar. Mas estude. Tá bom? Eu acho que essa do você é capaz é melhor do que, né? Você é capaz. Estude com o Ferraz. Vamos lá. Senhores, e aí queria agradecer ao aluno que outro dia escreveu no Face e falou da mãe. Que a mãe dele gosta do meu curso. Não, professora, minha mãe também gosta. Não. Mas ele disse, professora, minha mãe, a minha mãe, ela fica animada com as aulas. E ela estava meio triste por alguns motivos e tal, tal. E ela está melhor e tal. Olha, eu tenho tantas histórias para contar para vocês de mãe, mas eu vou ficar com uma só. Eu estou velhinho já. Veio um rapaz que está trabalhando comigo agora e falou, professor, na minha faculdade falei com um amigo meu que era analista RT. Desde 2000 e não vou falar quando. Ele teve aula com o senhor. Eu falei, ah, legal. A mulher dele é juíza. Ela também teve aula. Aí eu peguei e falei, não é possível que seja eu. Deve ter sido um outro espírito que usava meu nome. Mas eu vou contar essa história. Em São Caetano, o doutor Lari, que me acompanha aqui na gravação, havia uma moça, uma senhora, né? E como eu era muito jovem, confesso, que com 25 anos, senhora para mim era de 35. Então, para mim, todo mundo com mais de 30 era senhora. Mas, não, era uma senhora dos 45 anos. E ela, muito atenta e tal, ela pegou e falou, ah, eu dou muita risada com as suas aulas, professor, eu gosto muito. Eu falei, poxa, parabéns aí que você está estudando. Tanto ela fez assim, não, professor, não é para mim. Aí eu, como assim? Só ela grava a aula, sua filha da... Quase xinguei a mulher. Achei que ela vendesse e tal, fosse uma pessoa de má índole, como essas que a gente joga no limbo, né? Outro dia, o cara ligou aqui e perguntou se o rateio dele ia ser atualizado, né? É brincadeira. Esse vai arder e nunca terá uma ereção na vida. E perguntou se ia ser alterado para nós, né? É um filho da puta. Mas a moça chegou, essa senhora, e falou, não é para mim. Falei, peraí, para quem é o curso, então? É para a minha filha. Foi em São Caetano isso. Minha filha faz faculdade de manhã. E todo mundo que faz aula com o senhor, vai bem na prova, eu... Ela falou, ela me matriculou no seu curso, para que eu tivesse as aulas e passasse as aulas para ela. Eu falei, a senhora está brincando comigo. E eu falei, e a senhora está gostando disso? Ela fez assim, ó... Ela era professora aposentada. Acho que tinha 50 anos. Ela fez assim, ó... Eu estou adorando. Gostei desse teu método lúdico de ensinar. Eu nem sabia o que era lúdico, fui procurando opcionar. E eu falei, que legal. Ela assistia a aula e chegava em casa, fazia o quê? Passava a aula para a filha. Eu pergunto, quem estava estudando mais? Ela. Ela resolveu fazer a prova. Preciso contar ou não? Ela passou na prova, pessoal. Juro. A mulher destruiu a prova. Acabou voltando a trabalhar no Tribunal de Justiça. Parece que até foi fazer direito depois. Mas eu adorei a história. Então, só para dizer para vocês o quanto nós não podemos deixar de lado os nossos trabalhos, os nossos sonhos. Claro que, às vezes, não está dando para a gente começar aquele trabalho. O filho está pequeno ainda, não é? A gente que tem filho sabe. A vida muda. Eu vejo esse jovem... Gente, vocês que, quando leem esses depoimentos de alunos, né? Ai, eu deixei de fazer academia, né? Eu deixei de fazer uma aula para poder estudar. Eu deixei de ir numa rave. Eu deixei de me drogar. Eu deixei de me drogar. Eu imagino quem é pai e quem é mãe. Olhando a bunda suja do neném e fazendo assim, ó. Ai, que triste. E eu que estou estudando com a apostila aberta e as perninhas do filho aqui, ó. Trocando o filho. Acorda. O pessoal que tem filho, ó. E não é só filho, não. Porque tem gente que cuida de filho e do pai e da mãe. Ou vocês acham que eles não vão envelhecer? Hein? Ou vocês acham que você não vai envelhecer? Aquele que não honra o pai e a mãe, procure um centro, procure um templo, porque vai ter azar. Professor, eu tive uma briga ontem com a minha mãe. Agora, coloque no vídeo, as duas aí na frente. E dê um abraço. Por quê? Porque nenhum rancor, nenhum ódio pode ultrapassar. Todos nós temos o direito de errar. Todos nós. Assim como nós criticamos os mais velhos, muita vez, o que eles estão fazendo de bom é para nós. Às vezes, o jeito duro de criar. Professor, isso aí está virando o quê? Uma pregação? Ah, não é que eu não tinha com quem falar hoje. Então, falaram para ele gravar o bate-papo. Não é bate-papo isso aqui. É que, na verdade, eu não pago terapeuta. Eu não gosto de pagar terapeuta. E aí eu venho aqui para conversar. Você sabe que uma coisa está errada, que a gente fica criticando nossos pais? Que eles têm mania, tem isso e aquilo? Eu pergunto, igual a música do Relato Russo, e o que você vai ser, hein, quando você crescer? Então, tomar cuidado. Ver o jeito de cada pessoa. Procurar entender também. Sabe? Vem uma moça que disse que a mãe dela chegou e falou, você está estudando por quê? Eu digo, foi cancelado sua popa. Não dá vontade de você pegar e dar um tapa nessa velha? Não pode. Você vai falar, mãe, não faz isso. Mas, às vezes, a mãe e o pai não entendem que o concurso é uma boa saída. Sabe por quê? Porque eles ouviam lá, dos antigos, que concurso é carta marcada, que ninguém passa, que é tudo jogo. E não é. Professor, a minha prima aqui da esquina, professor, o meu vizinho passou e tem uma cara de besta. Então, e para aquela moça que me disse que quando ela ouve Rosa saiu mais dar, isso é um mnemônico que eu uso, né? Deixa eu te colocar na tela, porque nós vamos achar que eu louco. Tem um mnemônico que eu uso? Aqui, põe aqui. Põe. Aqui, ó. Eu quero dar esse recado, porque essa moça falou que... Aqui, ó. Opa! Como é que faz aqui, gente? Ah, está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe o vermelho, ó. Eu tenho um mnemônico que eu falo assim, ó. Rosa saiu, né? Rosa saiu mais, né? Para lembrar, repreensão, suspensão e multa. Demissão, demissão, bem do serviço público, cassação da aposentadoria. É, regras da 10.261. Ela falou, quando eu falo roda, ela, quando lembra da matéria, ela lembra do R. Ela falou assim, é igual o meu avô. Ela falou assim, é igual o italianão do meu avô. O que eu dei risada com esse comentário, né, essa moça? Porque aqui no estúdio também, eles têm uma mania, porque uma das últimas fases de trabalhar comigo é saber se a pessoa é da moca ou não. Então, quando eu sei que é da moca, fica. Quando não é, a gente vê o que faz e tal. Mas mesmo sem ser da moca, eles vão pegando esse esquema aí de falar. Por exemplo, tem o Luiz que veio aqui, o Luiz já não fala mais quietinho. Ele fala quietinho, churrasco. Tem algumas palavras que a gente está pegando. E agora todo mundo entrou no eixo. Mas voltando para cá. Eu achei que o papo aqui era de concurso. Já falei. O papo tem dia que é de vocês e hoje é meu. Eu falo o quanto eu quiser. Eu gravei e acabou. Não quiser, joga para lá. Então, falamos de pai e mãe. Falamos de coisa. Ah, e por que eu não gosto de terapeuta? Você que é da área de psicologia, terapia e tal. Eu não gosto, gente. Por quê? Eu não sei. Esse negócio de ficar falando o problema de novo para a pessoa. Parece que é igual a matéria. A matéria é quando você fala para o outro. Não grava. Então, se você ficar contando para o outro, eu acho que vai gravar. Então, eu prefiro dividir isso com vocês. Claro que eu estou brincando, né, pessoal? O Zé Luiz sempre fez terapia porque ele tem um sonho corriqueiro e está muito melhor. Vamos embora. Não, não vou falar qual é o sonho do Zé Luiz. É um sonho que ele tem quando, sei lá, ele vive correndo pelo milharal. E fala, é minha vez, é minha vez. Eu nunca entendi esse sonho. E não vou aqui colocar em público uma coisa tão pessoal do professor. Gente, fiquem com Deus e que tenham uma excelente semana e que vocês, que possamos agradecer a saúde, que possamos agradecer o que Deus nos deu e que as adversidades, nós possamos passar por isso e contar para os nossos filhos. Tá bom? Fiquem com Deus. Desculpem um monte de bobagem que eu falei hoje. Eu estava muito carente de conversar e muita pressão também para o meu lado. Aí eu falo, 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 falo. Desculpa, tá? Geralmente eu sou um pouco mais produtivo. Fiquem com Deus, meus queridos.